O senhor, o senhor é o que eu vou lhe ajudar, eu vou estar lhe acompanhando a partir agora. Não vai ficar assim, não? Você cadastrou, o cara acarou com a senhora, se ela foi despediada, é porque as pessoas que estavam lá não tinham compromisso com a senhora. Mas a senhora vai ficar aqui, que me fica sentadinha, vai acompanhar o seu caso. Se tiver que colocar advogado, eu vou colocar. Vamos ajudar você, a partir de 2017, essa cidade tem que ser levada por pouco. Pois aqui o povo paga imposto, o povo paga tudo. E quem trabalha no serviço público? Seja vereador, seja prefeito, quem conto, quem respeita a população. Se você acabar nesse negócio, as pessoas ficarem sofrendo e ninguém fazer nada. Cadê a justiça? A justiça, se eu chegar ali agora e tiver comida em família, se eu pegar um prato de comida, eu vou ser preso. Agora tem gente aí mamando na caprita, roubando, entendeu? Aí não vai preso. Agora a pessoa pegar um prato de comida, né? Aí ela vai pra cadeia. E é isso que ninguém suporta mais. Essa falta de respeito comprou uma falta de justiça. Nós temos muitas informações da falta de justiça, principalmente. A quantidade de assassinatos que acontecem aqui faz e funciona. Não tem justiça. Não tem justiça, aqui ninguém descobre nada. Aqui eu quero até falar indicado a cidade, não tem que mudar.